Oi meninas, hoje a gente vai gravar um vídeo, eu vou gravar um vídeo com uma participante especial Ela tem o canal no Youtube Miriam Rodrigues, assistam os vídeos, ela deixa o link aqui em baixo Hoje a gente vai gravar a tag perguntas estranhas sobre mim, ela vai dizer o que ela sabe sobre mim e eu vou dizer o que eu sei sobre ela São 15 perguntas, tá agora eu vou perguntar pra Tita, eu tô respondendo, eu tô respondendo pra você Pergunta número 1, qual o apelido que apenas a nossa família nos chama? Gabi, informi que não é o que eu sei O dela é... Miloca! Mili Miloca! Pergunta número 2, qual o hábito estranho eu tenho? Hábito de... De tal? É, fala alto E o hábito que ela tem é fazer careta pra qualquer coisa, tipo o apelido dela também é mil faces Você tem alco... ei! Vai, retorna Qual fobia estranha eu tenho? Eu tenho alfobia de... Eu tenho alfobia de aranha Ah, eu tenho medo de tudo que é animal, assim, tudo que é, quer dizer, animal, de tudo que é bicho peçonheta Ou esses dois aí... Ou esses dois aí... Shhh... Os outros que mais me irritam Meio dos outros? Meio dos outros? Meio dos outros... Tipo, eu tenho... As pessoas... Tão se encherendo, acho, nas coisas... Mexendo, né? Eu vou coer o pé, o carregador também Tem... É, isso não me irrita O que me irrita é que as pessoas pegam as coisas aqui Hã? Eu não sei Eu tô pegando Ah! Eu sei É... Quando a Vaneçona começa a gritar na rua Quando as amigas dela fazem fiasco na rua A Vaneçona! É... Quando você... Quando eu estou nervosa, qual hábito eu pratico? Vou contar um segredo agora Ela pega vários braços Pra casa dela e você calça a boca É... Ela pega o seu braço pra casa dela e como um tac É... É mentira Pega só de nó Vai quebrar É... É mentira Eu... Eu... Ah, eu faço tanta coisa que eu tô nervosa Viu? Sim Mas quebrar as coisas... E uma delas vai quebrar Qual... E você como você está nervosa Ela cria um beijo de 2,5 metros Parece um elefante É um hábito muito feio Parece que ela faz de propósito Assim, o bico, mas não é Normal, parece assim de nada Qual lado da cama eu durmo? O lado direito O canto ou o berado? O direito eu queimo Vou saber, depende de como a cama O direito e com a casa Ela dorme no canto Você dorme no meio Porque a cama dela não soltou Mentira, eu dormo no chão porque eu tenho canto Qual foi o meu primeiro Bicho de pelúcia e qual o nome dele? Como que eu vou saber uma coisa dessa? Eu nunca tive Animado pelúcia assim que eu colocasse o nome E o primeiro nem eu não lembro Então o dela também não Essa aí que tá feito O que eu sempre peço Quando eu vou enrolar Se a cidade de trango com catupiry Ela pede pastel de carne Ela pede pastel de chocolate Uma regra de beleza Que eu sempre prego Mas não pratico Tipo assim Eu sempre falo Que você tem que fazer Vai ficar bonita Mas eu não faço Ela fala Que eu sempre tenho que fazer plástica Não sei o que no caminho Isso é mentira Eu sempre falo Ah, eu não tô falando nada Ela fala Nossa, o cabelo é feio Não, eu só falo Tem que eu vou dar secoso Mas Mas eu lavo, meu Então essa Essa pergunta O cabelo deve te dar uns outros Eu pintei hoje Eu pintei hoje Eu lavei hoje Eu lavei hoje meu cabelo Fica assim já quinto E ela Ela não falou nada Nem o fim De que lado você fica no chuveiro Eu fico no meio Ela ficou no meio Nós ficamos no meio Eu tenho alguma habilidade estranha no meu corpo Ela dá um sincronete Eu ainda não sei Não, eu Ela não me É Qual lanchonete eu sempre como É nóis Se alguém que vocês quiserem Assim Que alguém incomoda você De alguma contada Só ela Ela também Só ela Só ela Qual frase De exclamação Eu sempre falo O que eu sempre falo Tipo Oh Oh Deu o olho na mão Chamei Não Eu ainda não sei Nem eu não sei Quando você Ai Tem nada pra comer nessa casa Acertei Na hora de dormir O que eu realmente visto Ela parece que um shorts Tem Um shorts Tem Um shorts Tem Não Nem Não sei É o que mais Um shorts Parece uma calça Uma calça Hoje Eu lembro com qualquer roupa Não tem essa regra Tipo de pijama De 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 Camisola Eu dormi com pijama Mas agora tá frio Então Eu dormi De moitona Calça moitona É legal Esqueci o meu E Acabou Para as perguntas Da tag Minha gente O vídeo de hoje Não foi sobre gravidez É porque a gente queria fazer um vídeo Mais espontraído Pro canal E Breve eu vou estar gravando mais vídeos Sobre a gravidez Pra juntar quase no final E Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like Se vocês não gostaram Deixe seu like também Lembrando que Ela é solteira E ela tem um canal do Youtube Não acorda Beijo pra todas vocês meninas E Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu joinha Ativar o sininho Pra receber Todos os vídeos Antes de tudo Eu quero mandar um super bem De um PIRF Ah Eu quero mandar um beijo Pra Bruna Soares Ela comentou um vídeo meu E Bruna Conte me ver na rua Pode vir com a minha tag Vai ser um prazer E é isso gente Tchau